Ola, esqueci do microfone. Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. E hoje este vídeo são impressions também, mas são vozes de séries que eu via e que gosto bastante e que eu tento recriar e imitar e já me disseram que parecia. Mas eu vou deixar vocês serem os juízes. Se gostarem deste vídeo ponham um like e partilhem, etc. E vamos começar. A primeira voz que eu vos quero mostrar é da Lois Griffin do Family Guy. Para quem não conhece eu vou deixar aqui uma fotografia dela. O que você quer de mim? Oh, eu sei, Meg. Eu sei que é difícil às vezes, mas você tem que sair daqui. Ah! Minha bebe! Stewie! Eles estão vindo agora. Como isso teria acontecido? Como? Agora a próxima personagem que eu vos vou apresentar é o Ralph Wiggum dos Simpsons. Ela é muito engraçada. Oi, Lisa! Oi, Super Nintendo Chalmers! Eu sou um unitard! Que que é isso? Porque ele põe o gelado na cabeça. Em que ano foi 1 e 1? E eu quero um monque? E um bicicleta? E um amigo para o monque? Estou aprendendo! Estou comendo as peças raras! Pai? Estou muito assustada! Eu não posso nem arrasar minhas pantas! Agora eu vou fazer uma outra personagem dos Simpsons. Bem, elas são duas. Que é a Selma e a Patty. Que são as irmãs da Marge. Bem, eu não sei o que te dizer, Marge. Então, é verdade. O teu cabelo cometeu pluícito. Isso é apenas smoke e ash. Então, o que o teu marido, Fidel Baboon, pensa do teu novo cabelo? Ei, Marge. Você nunca pensou de derrubar o Homer? Não sei se vocês conhecem este desenho animado. Mas é muito antigo. E ele basicamente só diz NUT NUT. E pronto, ele chama-se NUT NUT. NUT NUT! NUT NUT! Este próximo é um clássico da MTV. Acho que até é dos anos 90. Que é o Beavis and Butt-Head. Oi, Beavis. Ele diz número 2. Ok, isso é... NUT! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma